Salve, salve gatinha, salve, salve rapaziada, vamos lá mais uma rotina Vamos aqui no Renato Lava rápido Que eu preciso conversar com ele, queria mandar um salve aqui pro Mauro lá de Botucatu Que me enviou uma camiseta Lacoste aí Obrigado, aí ele fez aniversário ontem Salve, salve o Maurão, parabéns, tá aqui ó Roupas e acessórios importados, 90% www.baurubrands.com.br Falou, obrigado, obrigado Maurão, parabéns aí pro seu aniversário atrasado Qualquer hora nós vamos em Nim Bauru dar um Rolex, beleza, beleza Vamos desengatar, é isso aí Abertura Tá piscando, tá gravando Deve estar Mais uma vez, obrigado a todos vocês Pela festa de aniversário que vocês Me proporcionaram A todos que compareceram Foi bem legal E agora é isso aí Tamo na batalha aí na regressiva Pra tentar abrir lá o lugar novo Pra gente poder ter Um espaço maior Mais confortável Para atendermos a todos vocês Nossos amigos Companheiros e clientes Cordãozinho rosa bonito E é ocres Beleza? Vai abrir o farol Vai abrir o farol Abre o farol Festa junina Junina porque é junho É isso aí Obrigado, obrigado Até o próximo vídeo É nóis Tchau 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 Obrigado.